Então receba o amor do pai, e compartilha o amor do pai, o mundo precisa de amor, porque já tem odio demais, amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão, nossa boca vai falar que tá cheio por ti. Pai do Senhor meus queridos, voltamos aqui, vocês sabem que sempre quando a minha mãe vem é porque temos conselhos pros pais, o nosso grupo do WhatsApp continua gente, e tá sendo uma bênção, temos alguns milagres já, esse ano já, e Deus tenha abençoado muita gente ali através do grupo do WhatsApp, se você gosta de oração, se você quer entrar na nossa campanha, nossas campanhas de oração, entra lá no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição o link. Gente, entrem com todo respeito, se for pra entrar pra fazer bagunça, não entrem, se você quer uma ajuda, se você quer orar, entra lá no nosso grupo, e tem muita gente também que dá conselhos ali, e tá sendo uma bênção. E através do nosso grupo a gente vem trazer uma palavra pra vocês aqui. É, nosso grupo pra quem conhece, que tem muitos seguidores da Aline aqui, que participam do nosso grupo, que nós amamos, o nosso grupo é um grupo de família, nós somos uma família. E estamos ali pra estar ajudando espiritualmente as pessoas, pra estar dando conselhos, a gente não somos ninguém, né? Eu sempre coloco aqui conselhos de mãe, é o conselho da mãe Jéssica. Eu dou o conselho, mas eu sempre falo pros irmãos que me ligam, me chamam eu no privado pra conversar, eu falo, irmãos, escute meu conselho, mas ora pra Deus pra ver se o que eu tô falando é certo, se vocês concordam com isso, e pede pra Deus, pra dar dano de sabedoria, porque assim, eu como todas as pessoas ser humano também, tem muitas falhas, muitos erros, e o que eu passo pros irmãos, sempre quando alguém me pede um conselho, eu sempre oro, eu falo sempre, irmão, sempre eu falo com Deus, sem andar em sabedoria, porque eu sou pequenininha, eu não tenho sabedoria nenhuma, e tudo que sair da minha boca vem a ser pra abençoar a vida de alguém. E eu nunca falo de mim mesma, eu sempre falo o que Deus coloca no meu coração. Não é que eu sou mais santa do que ninguém, não, porque eu sou muito pecadora, eu erro muito, erro tentando acertar, mas erro com todos os irmãos e todas as pessoas que estão nos vendo, pra gente tá falando sobre questão de filhos e pais que estão passando por problemas, e tá sendo muito difícil, tá com algum filho, alguma filha no mundo homossexual, no mundo do homossexualismo, se tá passando por isso, eu sei que vocês vão tá difícil pros pais, tá muito difícil. E nós estamos com um probleminha, que tem uma pessoa que fala comigo no privado, e ela tá sofrendo muito por causa do filho dessa pessoa, eu nunca gosto de falar o nome, eu sempre falo com as pessoas no privado, eu não gosto muito de falar, eu falo no grupo, mas eu gosto mais de falar no privado. E tenho falado que essa pessoa no privado, que ela tá com problema com o filho dela, e esse filho tá dando muito trabalho, e já tem acho que dois anos que eles estão com a gente, e estamos orando, orando, sempre orando. Campanhas. E é sempre campanha, e essa pessoa sempre tá ali buscando, e ela entra toda a campanha, ela faz jejum, ela faz oração. Pede muito. Ela pede bastante, e ela crê, aí ela pensa, ai, quando ela tá bem achando agora, o meu filho vai mudar. Aí quando ela tá bem animada, acontece alguma coisa, o filho dela vai e volta pro mesmo buraco, e ela fica muito desesperada. Eu sempre tenho falado com essa pessoa o seguinte, que eu já vi um desenho, um homenzinho que fica lá cavando, procurando ouro, que eu tenho quase certeza que muita gente já viu aquele desenho, talvez se alguém não conseguiu encontrar. Um diamante. Essa ali não encontrar, a ali não coloca aqui, se alguém encontrar. É o homenzinho cavando, procurando diamante, cavando, cavando. Ele sofre, sofre, sofre. Aí quando é fé, ele cansa. Ele fala, quer saber? Ah, não, não, desisto, não quero saber mais disso, tô muito cansada. Vou procurar do outro lado, vira pro outro lado, e começa a cavar, cavar, cavar. Só que do outro lado, faltava só uma barreira pra ele encontrar um tremendo diamante. E ele desistiu, porque ele ficou muito tempo cavando, ele já estava cansado. E eu trago isso aqui pros irmãos, como conselho. Não desiste, principalmente do seu filho ou da sua filha. Não desiste, ou da sua esposa, que também temos casos de maridos que estão passando por problema. Temos casos de mulheres que estão passando por problema também. Então, assim, não desiste. Talvez era só mais um dia de oração. Talvez era só mais uma campanha que você precisava pra você receber aquela bênção. Ai, mas essa pessoa fala pra mim, Jéssica, já tem dois anos que eu estou lutando, eu estou orando, eu estou na campanha. E eu não consigo ver o meu milagre. Porque tem pouco tempo que, acho que tem um ano, que uma irmã entrou no nosso grupo. Tem bem pouco também, mas tem no máximo um ano. Ela entrou no nosso grupo, orando, pedindo. E para honra e glória do nome de Jesus Cristo, eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu não falei que eu perdi se podia. Mas para honra e glória do nome de Jesus Cristo, acho que tem um ano, a filha dela foi, aceitou Jesus, ela era lésbica. Aceitou Jesus, voltou para a igreja, conheceu um rapaz, agora já está casada, está grávida. Um ano só. E tem mais gente ali que já está com a gente. Há muito tempo. Tem três anos que estão com a gente, orando e sempre buscando. E pessoas fiéis, abençoadas. Pessoas muito abençoadas ali. Tem três anos que estão lutando. Teve uma pessoa que chegou em mim, um irmão que falou para mim, minha irmã, eu estava fazendo as contas. Quanto tempo que você sofreu com a Aline? Aí eu falei bem assim, ah. Aí eu falei para ele, ah, você tinha seis anos? Eu nunca sei. Eu também nunca sei. Eu sei que em torno de uns quatro, eu falava que era três e meio. Mas a minha mãe foi fazer as contas, ela disse que não era três e meio. Não é mais, porque ela começou, foi com 14 para 15 anos. Não, com 16. 14 para 15 anos, você começou a dar os trabalhos. 14 para 15 anos, ela começou a dar o trabalho. Aí com 15 para 16 anos, ela foi para esse mundo. 15 para 16 anos, aí ficou 16, 17, 18, 19, 19. Você parou ou foi 20? Foi 19. Ah, irmãos, olha, sério que eu não sei. Eu não sei as contas direitinho. Porque assim, para mim foi uma eternidade. Eu não sei mesmo as contas nos dedos, mas... É, foi mais ou menos esse tempo. Foi uns quatro anos, por aí. Quatro, cinco anos. Aí esse irmão foi e falou para mim assim... Irmã, eu estava fazendo as contas, que a maioria das pessoas que estão sofrendo com isso, os filhos ficam em torno de três a seis anos. Eu já preparei meu coração para seis anos. Eu falei, irmão, não é assim. Deus sabe o tempo que você vai passar por isso. Tem gente que fala assim, se Deus quiser, esse ano minha filha vai sair do homossexualismo. Não, não é assim. Deus nem queria que ela tivesse entrado. E Deus queria que ela saísse para hoje. Não era amanhã ou daqui a um ano, não. Isso vai dar dureza no coração da pessoa. É, mas assim, só para explicar para as pessoas que estão... Ai, o que a gente mais queria saber era isso. Era. Quanto tempo que eu vou passar por isso. E eu falo para você sobre a questão do tempo. Ah, se Deus quiser vai ser semana que vem. Não. Deus nem queria que ela tivesse entrado. Ah, se Deus quiser vai ser hoje. Deus nem queria que ela tivesse entrado. Mas, por Deus, ele queria que fosse ontem. Então, assim, ele faz o... Como que Deus faz com a vida da gente para ter a transformação dos nossos filhos? O que ele faz? Ele vai agindo. Ele coloca o limite. Ele fala bem assim, vamos supor que ele falou para a Aline. O último dia que você tem é até os 19 anos e 10 meses e 2 dias e 3 horas. Você tem até esse prazo. Até esse prazo, sua mãe está orando, sua mãe está buscando. Não é só sua mãe, muita gente orando para você. Você tem esse prazo. Nesse prazo, o que Deus faz? Deus pega e começa a tocar no teu coração. Usa uma pessoa para falar alguma coisa. Acontece alguma situação com você que você... Deus toca no teu coração e fala, nossa, eu preciso sair dessa vida. E eu vou falar para vocês, pais. Todas as pessoas que estão nesse mundo do homossexualismo e tem alguém orando por ela... Ah, Deus sempre está incomodando. O Espírito Santo em Deus faz isso. Sempre incomodando. O tempo inteiro incomodando. O coração da gente para sair daquela vida. Mesmo que não parece, né? Mesmo que... Não, parece. Não, mesmo que a gente... Ah, não veja, não. Mas parece que a gente sabe o que é. Então, mas tinha vez que eu falava, essa menina... E Deus estava trabalhando no coração dela. E eu falava bem assim, não. E eu não saí. E muitas vezes eu não saí. Foi muito tempo trabalhando. Ué, lembra aquela vez que eu cheguei com dois discos de hino? Lembra aquela vez que eu dei um para minha avó e um para a senhora? Lembra? Dois discos de hino, irmãos. Que eu amava. Que eu era louca naqueles hino. Era só hino que eu gostava. Só hino que eu tinha na minha playlist. Gente, Deus fez um vendedor de hino. E ele sempre ia. E direto, toda vez que ele tocava aqueles hinos, eu sabia que era para mim. Eu falava, olha aí, Deus querendo que eu volto. E eu pensava aquilo no coração. E isso era o quê? Era eu de joelhos dobrados orando. Minha voz. Todo mundo, né? Deus ouvindo as minhas orações e indo trabalhar no coração dela. Mesmo que eu não estava vendo. Mas o que Deus fez? Deus falou bem assim, ó. Tem a data para você te sair. Aí o que Deus faz com seus filhos? Tem a data para você sair. E ele sabe que Deus está mexendo no coração dele. Ele sabe. Ele sabe. Só que a gente que somos pais não lê. Aí a gente fica desanimada. É a história do... E ele não quer mostrar para você. E na história do caçador do ouro. Está lá procurando, procurando. Não, não, não. Ah, não. Estou cansada. Desiste. É o que essa pessoa chegou em mim e falou. Ai, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Eu vou desistir da minha filha. E vou deixar... Se ela quer ir para o céu, ela vai. Se ela não quer ir para o céu, ela não vai. Falou para mim, não vou desistir. E eu falei, não desiste. Não desiste. Porque assim, ela só conta com você. Ela só tem você. Então assim, se você desistir, quem vai orar por ela? É claro que a gente... Com autoridade espiritual aos pais. Eu sempre falo para os pais no meu grupo. Eu falo bem assim. Olha, eu oro. Os irmãos tudo oram. Só que a oração mais forte que existe é a oração de uma mãe. É a oração do meu pai. Eu posso orar. Você vê a minha lista de oração enorme. Mas eu oro, Deus. Escuta minhas orações, é claro. Mas a oração de um pai e de uma mãe, a boca de um pai e de uma mãe, abençoa e também amaldiçoa. Então assim, não desista do seu filho. Mesmo que ele esteja no fundo do poço. Não desista do teu filho. Não pare de orar. Ore, jejuma. Se esforça na tua vida. Porque ele só tem você. Ele só tem você. E se vocês quiserem estar entrando no nosso grupo, no nosso grupo de família, a gente estamos lá, a gente podendo. A gente damos conselho. A gente oramos por você, pro seu filho. Porque não é só os filhos que precisam de oração. A gente também precisa. A gente precisa nos fortalecer. E também Deus precisa dar sabedoria pra gente. Estratégia de guerra. E ter sabedoria como a gente vai agir nessa situação. Porque a vontade é a verdade. É a gente morrer. Não adianta a gente falar. E nunca, quando eu vi aquilo, me deu vontade de morrer. Dá vontade de morrer. Você saber que seu filho está passando por quê? Está passando. Dá vontade de morrer. Mas assim, fica forte. Não pense em morrer. Muita gente já falou pra mim. Já chegou uma pessoa e falou em mim assim, Jéssica, eu quis dar um tiro. Eu pensei várias vezes em dar um tiro na cabeça da minha filha e depois dar outro tiro em mim. E me matar. Aí ela foi procurar no YouTube alguma palavra de Deus e tal. Ela foi achar o canal da Aline. Graças a Deus. Glória a Deus. Ela achou o canal da Aline. E entrou no nosso grupo de oração. E a gente até hoje conversa com ela. Mas ela falou pra mim, eu estou com vontade de pegar um tiro na cabeça da minha filha e me dar outro. Era isso que o diabo tinha pra ela. Aí eu conversando com ela, conversando com ela. E nós sempre orando. E ela, graças a Deus, ela superou. E ela está buscando. A última vez que eu conversei com ela, a filha dela ainda continuava nesse mundo. Mas estava indo pra igreja. Estava indo pra igreja. Sim, não tinha se relacionado com menina ainda. E tinha ido pra igreja. E estava indo pra igreja. Mas não tinha falado ainda pra mãe dela que ela queria sair. Muito bem, ela nem estava namorando com ninguém. Mas agora está indo pra igreja. Graças a Deus. E assim, o que eu venho falar aqui nesse dia de hoje é isso. Não desista do seu filho. Jamais. Não sei quantos anos que você está tentando. Não sei se é um. Igual essa irmã. Foi um ano. Teve muitos. Teve muitos que em pouco tempo entraram no grupo. Teve gente que... Pouco tempo. De pessoas que estavam no grupo. Teve já muita gente que aconteceu do milagre. Então assim... Depende. Depende. Deus sabe. Deus colocou o limite pro seu filho ou pra tua filha. O limite está lá. Até tal dia você está solta. Até tal dia. Depois, quando chegou tal dia... É igual tem na Bíblia, né? Joga o anzol. Aí deixa. O seu filho está com o anzol. Está indo. Deus deixa. Deus vai dando corna. Quando Deus começar a puxar, Deus vai puxar ele pra casa do pai. Então assim... Eu só peço pros pais. Não desista. Porque o seu tesouro está aqui pertinho. Só basta você dobrar o joelho e pegar o seu tesouro. E é através do joelho... Da oração. Que você vai pegar. Através dos joelhos da oração. Você vai pegar o seu tesouro. Então assim... Não desista do seu filho. Porque ele não tem mais ninguém. As pessoas, as orações das pessoas... A gente pode olhar pro seu filho. Mas uma oração de uma mãe faz muito aos seus efeitos. Deus escuta a oração de uma mãe. Ou de um pai, né? Ele é mãe ou de um pai, né? Dos pais. Dos pais. Mas... Sumiu? Sumiu. Aqui é a cadeira. Mas gente... Não desista. E pensa assim... Nunca pensa que o seu filho não está tendo resultado. As suas orações. Nunca pensa nisso. Porque a intenção do filho é passar pro pai que não está acontecendo nada. Pra ele não ter esperança. Era esse o meu pensamento. Eu vou passar pra minha mãe o mínimo de esperança possível. Porque ela pode esquecer isso. Eu pensava nisso. E muitas vezes quando ela chegava... Quando eu chegava lá em casa. Na casa dela. Ela me abraçava e orava comigo. Deus movia meu coração. Aquilo ardia dentro de mim. Mas eu ficava... Não vou nem demonstrar. Pra ela não... A senhora não via, né? Não. Pra mim parece que... Eu pensava... Será que Deus está ouvindo minha oração? Será? Nossa! Quando ela me abraçava e meu coração chega queimava. Eu sentia a presença do Espírito Santo. E Deus falando na minha mente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Volta. Volta. Você tem que voltar. Se eu tivesse ouvido Deus naquele momento. Mas não ouvi. E mesmo assim Deus não deixou de trabalhar. Não foi por uma vez que minha mãe orou. Que eu ouvi não. Muitas vezes por isso que eu falo pros irmãos. Vai lá. Abraça o seu filho quando ele chegar. E ora junto com ele. Mesmo que ele expressa uma expressão muito fria. Não liga praquilo. Porque muitas vezes ele está sentindo Deus naquele momento. E o inimigo está lá. Não expressa nenhuma reação. Porque se você expressar. Ele vai ter esperança. É isso que o seu filho pensa. É isso que eu pensava. Olha. Também eu estava lembrando aqui de um filme que a gente assistiu muito bom. Baseado em fatos reais. Da história de um roqueiro. Depois eu vou procurar o filme. E a Aline coloca aqui na descrição. É muito bom de um rapaz que era do rock e tal. Depois a Aline vai pôr aqui. Muito interessante. Quem puder assista esse filme. Porque vão ver o que a oração de uma mãe faz. O que aconteceu. Foi muito tremendo. A mãe orando. E o pai ficou complicado lá com ele. Não sei o que. E ele foi para o mundo do rock. Ele era daqueles caras que pintam a cara de branco. Que ficam com a língua por lá de fora. Ele é da época mais antiga um pouquinho. Mas todo mundo conhece esse cantor. Eu esqueci o nome dele. Mas a Aline vai colocar aqui para vocês verem. Assiste esse filme para vocês verem o que é uma oração. Mesmo que a mãe dele pensava que ele não estava fazendo. Não estava adiantando nada aquela oração dele. Dela mais. Ele lá onde que ele estava. Ele pegou e foi descobrir o que a mãe estava orando. E todas as vezes que a mãe orava. Ele não conseguia fazer show. Não conseguia fechar shows lá com o povo deles lá. Ele não conseguia. Aí depois descobriram que a mãe e as irmãs estavam orando por ele. Esse menino chegou. Esse homem chegou na casa da mãe. Chateado, brigando com a mãe. Para de orar para mim. Porque não está dando nada certo. E ela falou. Vou continuar orando. E ele não quer que vocês orem para mim. E é muito interessante. Porque isso foi verdade. Ele falou para a mãe dele. Porque ele descobriu que a mãe orava. E estava atrapalhando a carreira dele. E é muito interessante. Vale a pena você assistir esse filme. Depois a Aline vai deixar aqui na descrição. Vale muito a pena. É, não desanime. O segredo é não desanimar. Porque a oração faz efeito. E quando eu voltei para a igreja. A coisa que Deus mais falava no meu coração. A coisa que Deus falou no meu coração. No momento que eu aceitei Jesus. Foi isso. E essa palavra eu levo para o resto da minha vida. Ele falou bem assim. Você só está aqui por oração. No dia que eu entrei dentro da igreja. Eu ouvi aquilo no meu coração. E eu pensei. Nossa, por que será? E muito tempo depois. Eu fui analisar o porquê que era isso. Porquê que Deus tinha falado isso comigo. E eu fui ver que realmente a oração tem poder. E todos os momentos que minha mãe estava orando por mim. Todo momento que ela pegava e me abraçava e orava. Meu coração queimava. Muitas vezes eu, durante a vida. Eu encontrava gente. Igual eu já deixei. Eu vou deixar aqui também na descrição o testemunho das minhas experiências com Deus. Fora da igreja. Que é muito forte essas coisas que eu já vivi. E vocês vão lá ver. Você pai que estiver desanimado já com o seu filho. Vai lá ver esses testemunhos de minhas experiências com Deus fora da igreja. Isso foi enquanto a minha mãe orava por mim. Pois é. A oração de uma mãe e de um pai vale muito. E também tem casais que o esposo está passando por dificuldade com a esposa. Que a esposa largou da família para entrar no domossexual. do homossexualismo. Assim, eu falo para esses esposos que a partir da hora que o filho, a mulher ou o homem larga o seu pai e a sua mãe e une ao casal, ao cônjuge, vira uma só carne. A partir da hora que os dois casam, claro que a oração da mãe e do pai continua fazendo efeito, mas a partir daquela hora é o esposo que tem, vamos dizer... Autoridade espiritual também. É, que tem tanto a mulher, através da vida da mulher ela abençoa o marido, através da vida do marido ela abençoa a mulher. Ele abençoa a mulher. Então assim, para os maridos que a esposa está passando por essa situação, que saiu de casa, que está pedindo divórcio, que quer ficar com a mulher, não se entristeça. Confie em Deus, tenha fé em Deus, que Deus vai restaurar o seu casamento, que Deus é o Deus do impossível. E quanto mais impossível para Deus, melhor, porque a vitória é maior. O que Deus fez com o povo do Egito? Deus falou bem assim, não, eu vou endurecer o coração do faraó para não deixar vocês sair, por quê? Porque na primeira vez que Deus poderia amolecer o coração do faraó e deixar o povo ir embora. Mas Deus falou, eu vou endurecer porque eu quero que vocês vejam qual é o tamanho do meu poder. É num milagre, é num impossível que eu quero fazer a obra. Então assim, eu quero dizer para os maridos e para as esposas que estão passando por essa situação, se para você está impossível, para Deus que eu faça sim. A única coisa que Deus quer da vida da gente, que estamos intercedendo por alguém, é a fé. É a fidelidade, não parar. Não para, tenha fé que vai acontecer. Se você tiver fé, como do tamanho de um grão de mostarda, e tudo fará. Ele prefere salvar a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua mulher, ele prefere salvar a vida dessa pessoa através da tua fé, do que remover uma montanha de um lado para o outro. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações, que assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu colocar. Gente, eu falo para vocês ativarem o sininho de notificações, porque senão, tem dias que eu coloquei aqui que era para eu postar vídeo no sábado e na terça. E gente, às vezes não dá. Às vezes, igual a luz aqui, fica horrível e eu fico muito desanimada para postar. Às vezes, porque eu estou estudando muito e fazendo trabalho o tempo inteiro e está muito complicado esses últimos dias. Com a minha mãe, às vezes, é difícil a gente se encontrar. Por causa dessa quarentena. Gente. E aí não podemos se encontrar, está bem difícil. Não, e é muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Então, assim, é complicado. Então, ative o sininho de notificações, porque quando eu colocar, eu sempre vou colocar no sábado e na terça. Mas, quando eu colocar, vocês vão ter sempre a notificação. Porque, às vezes, eu não vou colocar naquele dia, infelizmente. Se Deus quiser, minha vida vai voltar ao normal. Mas, vai dar certo. Porque eu fico adiando, eu vou fazendo as coisas do dia a dia, eu vou arrumando meus estudos, vou fazendo trabalhos. E chega no final da tarde, me dá um desânimo de gravar com essa imagem. Eu fico muito chateada. Mas, Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. E você que quer conselhos, eu tenho certeza que você não viu ainda toda a playlist dos conselhos de pai e mãe. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição. Vai aí ver a playlist, que a gente tem muitas coisas que a gente já falou. E eu tenho certeza que vai ajudar na sua vida. Ó, o último conselho que eu tenho pra dar pra vocês no dia de hoje é o quê? Tenha fé em Deus. É, sempre eu falo isso pra vocês. Não aceite, não aceite a situação que você está vivendo, da tristeza. Não aceite isso. E quando você tem seu filho ou sua filha perto, não trate mal. Ama, beija, dá muito carinho. Porque essas crianças precisam de carinho. Eles ficam perguntando isso tudo só porque quer carinho, quer beijinho. Eles são muito manhosos. Deu pé, desce, os filhos e beijam. Aí, ó. E ora bastante. Tanto que sorriu. Quando ele dá um beijinho, já fica assim feliz. Então, beije muito seus filhos. Dá muito carinho pra eles. Não importa o estilo de roupa que ele está vestido. Olhe sempre pro seu filho ou pra sua filha. Se é sua filha, é minha princesinha. Olha, pode estar... Uma vez que ela linda com o cabelo rapado, meu Deus do céu. Eles não sabem. Eles nunca viram. Ela é com o cabelo rapado. Ela afoga a cabeça e ficou meio bizarra. Eu vi ela como minha princesinha. Aquele bebezinho lindo. Cheia de piercing horroroso. Cheia de piercing horrível. E ela começou a fazer tatuagem. Eu falei, meu Deus do céu. Eu via ela. Irmão, sem mentira nenhuma. Eu não olhava pra ela daquela maneira que ela estava. E ela falava, ai mãe, eu tô rima. Eu não quero sair com a senhora, não. Porque ela estava meio feia. Eu falava, minha filha, você é linda. Eu não conseguia ver. Eu fechei meus olhos pra realidade. Eu via minha filha, porque eu sempre coloquei a linha toda de rosa. A menina parecia... Ficava até feia, gente. Agora hoje eu vejo as fotos. Era feia, coitadinha. Mas eu era tão apaixonada por essa menina. Que eu punha ela parecia uma pantera cor de rosa. Tadinha. Mas assim, eu via ela daquela maneira. Aquela princesinha toda de rosa. Então assim, eu nunca vi ela com aquele cabelo cortadinho. Parecia um... Cheia de piercing. Menina, acho que ela põe cinco piercing no rosto todo. Eu não via minha filha daquele jeito. Quando eu via ela, eu abraçava, eu beijava. Minha princesinha, faça isso. Se você tem um filho e ele está vestindo de uma maneira estranha. Fecha o olho. Fecha os teus olhos espiritual e dá amor pra eles. Dá amor. Seu olho carnal, né? É, seu olho carnal. Fecha os seus olhos carnal. Abre os seus olhos espiritual e dê amor pro seu filho. Para de... Nem que todo mundo está vendo ele todo estranho. Fala, não. Ele é meu menino. É meu rapaz. Ele é meu filho. Homem. Mesmo que os outros... Não precisa falar isso pra ele. Só fala pra ele. Põe no teu coração. Ele é teu filho. E pronto, acabou. Não olha mais pro mundo. Porque o mundo está vendo. Olha porque o Deus está vendo. Porque Deus não vê essa roupa, esse cabelo. Não vê nada disso. Deus vê o nosso coração. Então, assim, olha pro seu filho. Olha o coração do teu filho. E ama teu filho. Porque muitas das vezes ele faz isso pra chamar atenção. Vamos lá. Muitas vezes ele faz pra chamar atenção. Então, mas começa pra chamar atenção. Fazer rebeldia. É o inimigo. Ele vai... Ele aproveita aquela... A carência. A carência da criança, do jovem. Vai enraçar minha mãe mesmo. Não. Eu não vou falar... Isso é a visão da mãe. Isso é a visão da mãe. Isso é a visão da mãe. Mas, assim, é muito importante você manter a sua família. Mesmo que tudo não foi bom no começo. Mesmo que você não fez tudo certo no começo. Que você não conseguiu. Faça agora. Começa de hoje em diante. Porque não é bom o seu filho ver. A maioria das rodinhas que eu entrava. Eu já falei muito isso pros pais. Das rodinhas que eu entrava que tinha gente todo destruído. O lar era todo destruído. Não tinha um que não tinha o que reclamar dos pais. E não era porque os pais dava carinho, dava amor. Não. Os pais não tinham tempo. Não tinham atenção. O negócio. O trabalho era melhor do que o filho. Eram muitas reclamações. Que ele não amava. Que os pais não amavam. Por isso que eu falo. Ama o seu filho. Dá atenção. E não apoie. Mas seja carinhoso. Esteja presente. E ora. E ora. Porque a oração tem muitos seus efeitos. É verdade. E dá muito beijo. Tá bom? Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deixe o like. E é isso.